Muito bom dia a todos! Hoje eu vou fazer um teste com a GoPro na arrebentação Bora ver como é que fica Vamos lá fazer essa filmagem subaquática Grandes cargos são grandes fardos Grandes homens são grandes feitas Grandes cargos são grandes fardos Grandes homens são grandes feitas Quando eles vão lá em casa Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi os critérios e leitos? Qual foi? Qual foi? Culpa! Culpa! Assumam vossa culpa! 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 Assumam vossa culpa! 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 Assumam vossa culpa! Não tem desculpa! Culpa! Culpa! Assumam vossa culpa! Provar o povo não tem desculpa! Pois somos nós! Somos sempre nós! Com nossas forças fortes ou fracas! Fortes ou fracas! Fortes ou fracas! Somos sempre nós! Com nossas forças fortes ou fracas! Com nossas forças fortes ou fracas! Com nossas forças fortes ou fracas! Mas tem coisa melhor não que o Tião, é massa demais o contato da natureza com o ser humano. É como eu digo, a gente tem que preservar tudo isso, a quantidade é essa, isso é massa demais. Mas tem coisa melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma, está baixando. Baixa a massa. Um, dois, três. É adrenalina, negão. Ninguém consegue ficar fora disso, não. É. Essa é a mata top. Maria está baixando, está vindo por sequência. Mas é isso, natureza é isso. A lua girar, as ondas do mar, daquela montanha dá pra ver o pôr do sol. Estrelas a brilharem como brilho nosso amor, daquela montanha dá pra ver o pôr do sol. A lua girar, as ondas do mar, daquela montanha dá pra ver o pôr do sol. 51 na V, tem mais uma. Isso aqui tem sal. É sempre no mar. A lua girar, as ondas do mar, daquela montanha dá pra ver o pôr do sol. Estrelas a brilharem como brilho nosso amor, daquela montanha dá pra ver o pôr do sol. As lua girar, as ondas do mar, daquela montanha dá pra ver o pôr do sol. Estrelas a brilharem como brilho nosso amor. E é como então, chaparro, vamos pra montanha. E é, mano, estou a passar pra montanha, meu brother. E é estar bem alto e perto das estrelas, sim. E é, mano, sentir a liberdade. Então, sentir oprimido, respirar. Então, é isso, galera. Fica aí. A aventura de domingo. Top. Aqui na praia de Gaibu. A natureza. Tem que ser pra levada pra gente poder curtir isso. Eu me chamo Gustavo Oliveira. Sou do canal Bushido Conecta. Depois de uma aventura dessa, laranjinha, banana, que é pro cara perder aí a lomba. Bora simbora, Michel.